Livro de Salmos no capítulo 70 a partir do versículo 1, diz o título da palavra Na sua aflição, Davi suplica a Deus que se apresse em livrá-lo. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em me ajudar. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confunda-se os que me desejam mal. Voltem às coisas cobertos de vergonha os que dizem rá-rá. Folguem e alegres em ti todos os que te buscam. E aqueles que amam a tua salvação digam continuamente, engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas somente até aqui. Amém Irmãos, esse salmo, salmista Davi, um grande homem guerreiro, um rei de intimidade muito grande com Deus, um homem segundo o coração de Deus, um homem que foi uma grande marca, né? Vamos dizer assim, na história bíblica. Um homem de muitos conflitos, muita guerra. Um homem de muito talento espiritual. Um homem totalmente dependente de Deus. Que neste salmo, que este salmo seria já uma parte melódica, vamos dizer assim, quase que uma canção, é uma oração, uma petição, um clamor a Deus. Que na sua aflição, Davi suplica a Deus que se apresse em livrá-lo. Certo? Uma guerra, uma luta que ele estava travando. E ele implora a Deus. Ele pede uma saída para essa dificuldade dele. Quando nós temos intimidade com Deus, quando nós temos um relacionamento com Deus, quando nós o servimos, quando nós estamos preparados e ensinados pela palavra, quando servimos a Deus, quando nós nos entregamos a Ele, nós temos uma certa intimidade com esse Deus, nós confiamos nele a nossa vida. Nós acreditamos na vitória, mesmo na peleja, na batalha, na angústia, glória a Deus, na tribulação, achando que estamos num caminho sem volta. O que eu e você fazemos? Deus, até aqui eu consegui, apesar da tua força, da tua ajuda, da alimentação da palavra, mas as minhas forças acabaram. Hoje eu estou aqui entregue à sorte e acreditando na tua palavra. Glória a Deus. E fazemos uma oração, suplicamos a Deus, pedimos a Ele, elevamos um clamor a Ele. Foi exatamente como Davi fez. e exatamente como eu e você vamos fazer agora. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em me ajudar. Essa situação, irmãos, que às vezes vivemos, é quando nós chegamos na beira de um caminho, onde nós vemos que só existe uma saída, glória a Deus, é gritar, Senhor, apressa-te. apressa-te. Consegui chegar até aqui. Foi uma luta, foi uma guerra, foi uma angústia terrível, muitas percas pelo caminho. Eu fraquejei, eu cheguei no limite, eu não consigo mais dar um passo à frente sequer. Senhor, para mim agora, é eu pôr uma pedra, sentar debaixo do zimbro, e dizer assim, envia para a minha morte. Glória a Deus. Quantos de nós chegamos nesse sentido? Quantos de nós chegamos nessa situação? E você que está me ouvindo agora aí, está dizendo no teu coração, esse sou eu. E você está dizendo, para mim já deu. Cansei. Não dá mais para tentar? A melhor coisa é deixar para lá. A melhor coisa é abandonar o projeto. A melhor coisa é sair da minha casa. Aleluia. A melhor coisa é pedir a demissão. A melhor coisa é vender mais barato para alguém, fecho as portas e vou para a minha casa. Glória a Deus. Cheguei hoje no limite. Glória a Deus. Cheguei hoje no máximo que eu tinha para fazer. Daqui para frente não dá mais. apressa-te, Deus. Se quiser que eu continue lutando, apressa-te, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Cheguei no meu limite, Senhor. Deus anuncia para nós através desta palavra. A melhor pedida você fez. Conheça o teu limite. Sei até onde você pode chegar. Sei até onde você pode ir caminhando. Eu sei até onde a tua fé vai alcançar. Mas por essa palavra. Glória a Deus. Aleluia. Deus vai apressar e socorrer. Glória a Deus. Ouvi agora há poucos dias, irmãos. Quero mandar um abraço muito grande para a nossa irmã Sônia. Acho que ela é de Portugal. Ela disse assim, irmão André, Deus cumpriu a palavra na minha vida. Glória a Deus. Eu estava esperando. Uma coisa assim, irmãos. E Deus ouviu, irmãos. Eu ouvi tanta palavra. E Deus foi falando comigo. Eu fui abraçando. E Deus ouviu. Glória a Deus. E você que está aí do outro lado me ouvindo agora. Não é, irmão André. É a palavra que anuncia. Deus vai se apressar em te atender. Glória a Deus. Mas não é porque ele estava parado esperando, não. É que Deus queria ver até onde a sua fé alcançava. Receba a tua fé aumentada agora. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos provas materiais. Nós temos provas dentro da nossa casa. Provas dentro do nosso trabalho. Provas essas que são totalmente de cunho material. Mas a prova alongada, que continuamente enfraquece o crente. Tem um significadozinho nesse meio. A prova material que enfraquece o crente espiritual. Nós ouvimos palavras de promessas. Ouvimos palavras de benção. Precisamos da parte material também para servir a Deus. Então, o inimigo das nossas almas, ele procura tocar na nossa parte material para que a espiritual não prevaleça. Glória a Deus. Esse versículo encaixa nessa parte aí. Procura a minha alma. Mas é parte material. É no meu trabalho. É na minha casa. Mas a alma entristece. Glória a Deus. Tirando a tua vontade de servi-lo. Tirando a tua vontade de estar sempre na presença de Deus. Tirando a tua vontade de congregar. Tirando a tua vontade de dar glória. Fazendo você entristecer o coração de Deus pelas suas atitudes negativas. Pela tua atitude que você fala não vou conseguir. A palavra mentiu. Eu acreditei e não cumpriu. Eu oro, mas não chega. Glória a Deus. Eu bato na porta, mas ela não abre. Eu oro, peço palavra, peço isso, peço aquilo. E a coisa parece que está amarrada. É um material confundindo, tentando confundir a tua mente na parte espiritual. Glória a Deus. Aleluia. O que nós precisamos entender, através desta palavra, irmãos, separar uma coisa da outra. Mas é difícil. Não é fácil. Todo dia, aquilo vem nos destendo, detendo, deixando nós a menos, vamos faquejando, faquejando, e a nossa fé tende a diminuir. Mas a palavra de fé hoje vai alcançar a tua vida. Glória a Deus. A palavra de fé hoje vai alcançar a tua parte material. Glória a Deus. E o que você está achando impossível de transpor, Deus vai começar a trabalhar a teu respeito. Glória a Deus. Porque quando começa a tocar no coração de Deus, na parte espiritual, glória a Deus. Deus começa a manifestar. Glória a Deus. E Ele vai apressar a atender a você. Glória ao Senhor. E o que era para você, atrapalhando a tua parte espiritual, Deus vai dar um basta. Glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Voltem às costas cobertos de vergonha. Os que dizem, ha, ha, glória a Deus. O que é isso? As pessoas parecem que têm prazer em ver nós vir a menos. Parece que sentem prazer em ver a nossa fé sendo diminuída a cada dia. Sentem uma alegria muito grande de ver você falar assim, ó, vou parar. Chega. Não vou mais pra igreja, não. Chega. Aí ela, ah, que bom. Até que enfim se tocou. Tá perdendo tempo. Consegui tirar esse foco dela. Consegui tirar. Então, migra. Tira. Arranca de você aquele fundinho de espiritualidade que você tem. Aquele fundinho de vontade de vencer que você ainda tem. Aquele fundo de desejo que você tem de continuar firme e forte. Mas por esta palavra, glória a Deus, essa vontade de vencer, essa vontade de guerrear. Nós lemos aqui, irmãos, uma oração de Davi, uma petição, uma suplicar. E nesse momento agora, nós aqui, você daí da sua casa, começa a suplicar a Deus. Eu quero, Senhor. Eu quero que tu se apresse. Eu quero que a minha fé seja estabelecida, restabelecida. Eu quero que o meu desejo de te servir continua vivo dentro da minha alma. e você vai receber agora. Seja abençoado a tua fé, aumentada, alimentada, através dessa palavra. E que você possa, agora, levantar desse opóbulo que você está, desanimado, chateado, angustiado, com a mente conturbada e o coração abatido, que Deus possa encher ele de alegria. Agora, glória ao Senhor. Aleluia. Folguem e alegres em ti todos os que te buscam. E aqueles que amam a tua salvação, digam continuamente, engrandecido seja Deus. Entendeu esse versículo? A parte espiritual, envolvendo com a parte material, folguem e alegres em ti todos os que te buscam. Nós buscamos agora e pedimos a Deus para ele se apressar em atender. Nós vamos sentir alegres, robustos, cheios de Deus, que a parte material já não vai mais nos oprimir, já ficou para trás, se entregou na mão de Deus, Deus vai fazer uma obra, Deus vai abençoar, Deus vai multiplicar, Deus vai dar na nossa mão, Deus vai aparecer na nossa vida. Aquilo que nós achamos impossível, Deus pode fazer. E nós vamos sentir alegria, com sorriso no rosto. E vem a parte espiritual. E aqueles que amam a tua salvação, digam continuamente, engrandecido seja Deus. Essa é a parte espiritual. Quando nós confiamos na palavra, entregamos a nossa vida a Deus, pedimos a Ele que nos justifique, pedimos a Ele que nos abençoe, pedimos a Ele que exalte-nos, glória a Deus, engrandecido será o nome de Deus. Porque nós vivemos hoje pela fé, daquilo que não vemos, daquilo que nós não vivemos no passado, mas eu e você acreditamos em um Cristo, glória a Deus, confiamos na palavra, sabemos que existe um Deus que faz, opera, milagres, prodigia e maravilha. É através dessa fé que nos une, é que nos leva todo dia a engrandecer a este Deus. Glória a Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. E termina dizendo, apressa-te por mim, ó Deus. Tu és meu auxílio, meu libertador, Senhor. Não te detenhas. Glória a Deus. Está feito o pedido, o rogo, rogando, estou rogando a Deus. Estou pedindo a Ele. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és meu auxílio, meu libertador, Senhor. Não te detenhas. Glória a Deus. Irmãos, acreditamos, confiamos na palavra. Deus vai dar providência na minha, na tua, na nossa vida. Glória a Deus. Nós servimos um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, um Deus cheio de misericórdia, cheio de amor para dar. E a partir desta palavra, aonde não tinha amor, Deus vai por amor. Glória a Deus. Aonde não tinha união, Deus vai dar união. Glória a Deus. Aonde não tinha paz, que a paz possa reinar na tua casa, na tua vida, no teu trabalho, na tua escola. Aonde você caminhar, glória a Deus. Que a paz possa estar do teu lado. A partir de agora, desta palavra, Deus vai vir depressa ao teu encontro. Glória a Deus. Aleluia. Tira tudo o que impede o teu operar de Deus na tua vida, a tua mente conturbada, o teu coração entristecido, endegrecido, cheio de coisas que falaram para você. Arranca tudo isso. Põe Deus à tua frente. Glória a Deus. Diga assim para você, Deus está no meu caminho. Diga aí. Deus está no meu caminho. Diga aí agora. Deus está no meu caminho. Glória a Deus. e nada que falam, que prometam, que digam para mim, que falam o que vai fazer, não vai acontecer. Está errado. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Está repreendido. Glória a Deus. Deus vai encher o teu coração de alegria. Glória a Deus. A tua tarde será abençoada, a tua noite. Você vai vir começar a ver um movimentar diferente na tua vida, entre os teus. Glória a Deus. A tua casa começará a ter um caminho diferente. Deus vai começar a providenciar algo na tua vida. E você vai ver daqui a pouquinho que algum caminho já está sendo tomado sem você pôr a mão. Que quando você põe a mão é Deus que opera, é Deus que faz, é Deus que faz, é constrói na nossa vida motivos de nós sermos alegres, felizes e contentes e engrandecê-lo para sempre. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.